Meus amigos, hoje é muito comum a gente ver criadouro de paca. As pessoas criam a paca ali, vendem para alguém que quer criar de forma legalizada e vendem também para o abate, para as pessoas que querem comer. E é caro, no supermercado é caro. Agora, esse criadouro aí de paca tem uma raridade espetacular, a paca albina. Vocês vão ver a repartição onde fica o casal, não pode deixar o mar junto, um mata o outro. E normalmente não se deixa o macho junto com o filhote. Olha que bacana, as paquinhas branquinhas, rapaz. E tem até um filhotinho pequenininho, moço, que espetáculo. E aí provavelmente, quem está criando aí o dono, ele teve orientação dos especialistas ambientalistas ali, aquela turma que cuida disso aí, de saber juntar o casal com o casal ali para sempre reproduzir o bichinho albino. É, meu amigo, um dia ainda eu tenho vontade de criar uma paquinha. Eu tenho uma terrinha aqui na paquinha, porque é bonita.